Eu já nasci desse jeito e não há quem faça eu mudar Se eu acertar ou errar, sou eu quem dou por bem feito Mas ninguém tem o direito nenhum de vir se meter Não adianta querer me proibir do que eu sou Sou desse jeito e não vou mudar meu jeito de ser Não faço nada confuso, eu não permito tortura Uma arma na cintura pra me defender eu uso Não bebo em bar nem abuso, mas se alguém me aborrecer Com medo eu não vou correr, conta do recado eu dou Sou desse jeito e não vou mudar meu jeito de ser Eu já ouvi cada amigo me dizer que eu sou teimoso É porque sou caprichoso e não volto atrás no que digo Embora eu corra perigo, mas pra o lado que eu pender Se eu disser vou fazer, tá dito e pronto, acabou Sou desse jeito e não vou mudar meu jeito de ser Facilmente eu não me entrego, não sou de andar à toa Por mais que a verdade doa, falo a verdade e não nego Desaforo eu não carrego, mas não sou de ofender Nunca fiz ninguém sofrer, ninguém nunca me humilhou Sou desse jeito e não vou mudar meu jeito de ser Não digo que sou valente, que eu nunca fui de brigar Muito menos de caçar, confusão nem mata gente Mas não nasci pra semente, sei que um dia eu vou morrer E alguém pode me bater, mas numa cambada eu dou Sou desse jeito e não vou mudar meu jeito de ser O mundo já percebeu que na arte eu me dou bem Nunca copiei ninguém que eu gosto mais de ser O sucesso apareceu, quem não sabe vai saber Que eu só canto pra valer, nunca cochilei no chão Sou desse jeito e não vou mudar meu jeito de ser Sou um sujeito matuto, mas mesmo assim sou feliz E pra onde eu pôr o nariz, nem grite que eu não escuto Esse meu sistema bruto só Deus consegue conter Meu costume de viver só vai tirar quem botou Sou desse jeito e não vou mudar meu jeito de ser Eu só faço o necessário, mas estou sempre em alerta Que o meu talento desperta inveja no adversário Nunca atrasei o horário, nunca joguei pra perder Quem sempre quis me vencer, só perdeu, nunca ganhou Sou desse jeito e não vou mudar meu jeito de ser Esse meu jeito caipira tem gente que acha chato Mas é porque sou do mato e meu costume ninguém tira Meu cinto é só um embira, só pra calça não descer E ai de quem vir me dizer que essa moda não pegou Sou desse jeito e não vou mudar meu jeito de ser Graças a Deus me mantenho firme e forte Graças a Deus me mantenho firme e forte trabalhando Sempre comprando e pagando e respeitando ao próximo eu venho A educação que eu tenho só quem tem moral vai ter Que o fruto do bom viver só vai colher quem plantou Sou desse jeito e não vou mudar meu jeito de ser Eu acho que eu sou do que o fruto do bom viver só E não vou mudar meu jeito de ser